Atenção, porque no mundo dos games, o nosso querido e eterno rei Pelé também recebeu uma homenagem. Roda pro Brasil! Oi pessoal, tudo bem? É isso mesmo, o público gamer teve a oportunidade de prestar reverência ao rei do futebol nos gramados virtuais. Pois na última semana, por tempo limitado, a EA Sports disponibilizou gratuitamente a carta do Pelé no jogo FIFA 23. A carta tem como base a atuação do Pelé no Mundial de 70 no México, torneio no qual a seleção brasileira conquistou o tricampeonato. Essa carta é bem rara no jogo e os jogadores poderão utilizá-la durante cinco partidas ou guardar no inventário para eternizar a homenagem ao rei. Agora saindo dos gramados virtuais e indo para as pistas de corrida, a Sony Pictures revelou a primeira imagem do filme Gran Turismo. O longa é baseado na clássica franquia dos jogos de mesmo nome e contará a história real do britânico Jane Martin Burrell, um jovem jogador de Gran Turismo que usou suas habilidades no game para se tornar um piloto profissional. O longa estreia no dia 11 de agosto e terá no elenco os atores Zartma Deque, Orlando Bloom, David Harbour e a direção de Neil Blue Camp. Eu vou ficando por aqui. Para mais informações, vocês me encontram nas redes sociais do SBT Games com PicPlay. E até a próxima!